A paralisia do sono, segundo a espiritualidade, é o seu corpo espiritual, ele já desacoplou do seu corpo físico, mas ele ainda não viajou para o astral. E os americanos, eles acreditam muito, muito, muito. Olha como é que é essa a questão da cultura. A paralisia do sono está totalmente ligada com abdução alienígena. Já no folclore brasileiro, a paralisia do sono é vista como uma velha com unhas compridas, chamada apisadeira. Ela é o pesadelo personificado em um homem ou em uma mulher. Eu sou Anitta Borges e você está assistindo o documentário sobre paralisia do sono. Nesse documentário completo, nós vamos desmembrar vários pontos de vista da paralisia do sono, desde a ciência até do lado espiritual. E também algumas dicas de como você pode se proteger se você, por algum acaso, passar por uma. Falando em proteger aqui, nós não somos médicos, nós não somos nenhum terapeuta holístico ou terapeuta espiritual, mas nós sabemos de algumas técnicas que são usadas para controlar a paralisia do sono. E também, quando você estiver no meio de uma paralisia do sono, o que você fazer para você conseguir se acalmar. A paralisia do sono é um fenômeno mundial que vem sendo descrito há milhares de anos. Segundo a ciência, a paralisia do sono é um distúrbio neurológico ou um distúrbio do sono. Ela acontece quando a sua mente desperta da fase do sono, chamada REM, R-E-M, mas ela não consegue mandar impulsos elétricos para a parte motora do corpo. E como consequência, você não consegue se mexer. Ou seja, a sua mente acorda, mas o seu corpo físico não. Ele ainda está num momento, tipo, dormindo, então você não consegue se mexer. Mas o seu cérebro está funcionando e você está ali vendo as coisas, entendeu? Mas o que é esse tal do sono REM? O nosso sono, ele é feito de fases. A primeira fase é o sono leve. Essa é a transição do sono leve para o mais profundo, em que você pode ser acordado facilmente. Nessa fase, você tem leves contrações musculares. Sabe quando do nada você está dormindo e dá aqueles espasmos que até você mesmo acorda? Então é esta fase que estamos falando. Na segunda fase, a atividade cerebral reduz e os músculos ficam mais relaxados. Nessa fase, acontece a desconexão do cérebro com os estímulos do mundo real. E você entra num relaxamento bem mais profundo. A terceira fase é onde a atividade cerebral descansa. E você entra num sono profundo. E essa fase acontece em média 40 minutos por noite. Essas três primeiras fases que a gente acabou de falar são fases que se chamam fase do sono não REM. Agora, na fase REM, os hormônios são liberados e você entra num descanso profundo. Junto com o repouso da mente. Essa fase é importante pra você recuperar a sua energia física. Mas o que significa REM? Aquela banda lá do... It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it And I feel fine Não, não. Mas eu cantei bem. REM, R-E-M, é a sigla para Rapid Eye Movement. Que em português é Movimento Rápido dos Olhos. Ou seja, o seu olho ele fica se mexendo de um lado pro outro muito rápido. E aí parece que o olho tá inteiro branco. E nessa fase acontece uma intensa atividade cerebral e a fixação da memória. Agora, na visão espiritualista, que eu amei, o que que eles veem? O dormir é voltar para a sua origem. Dormir é você voltar para a origem do espírito. Do seu espírito. Então dormir é o morrer do corpo físico. Segundo a visão espiritualista, todas as noites a gente volta para a nossa forma essência. E voltamos para o astral. O nosso corpo físico ele se mantém na cama e o nosso corpo espiritual vai para o astral. Nós temos quatro corpos. Primeiro é o corpo físico. Depois temos o corpo mental. Depois o corpo emocional. E então o corpo espiritual. E aí durante o sono, enquanto nós estamos dormindo, enquanto o nosso corpo físico está dormindo, existe uma série de filamentos energéticos embutidos em todo o nosso corpo físico. E aí quando você dorme e o seu corpo espiritual ele se projeta, ele fica ligado ao seu corpo físico, ou seja, o seu corpo espiritual fica ligado ao seu corpo físico, através de um feixe de energia que é chamado de cordão de prata. Então muitas pessoas que conseguem fazer projeção astral, aquelas que elas meditam ou então estão dormindo e realmente conseguem sair, e aí o espírito, o corpo espiritual dela se lembra, vê o corpo físico dela e vai e passeia pelo cosmos e por tudo assim, é por esse cordão de prata que o espírito volta para o corpo. Porque se o espírito não voltar, o corpo físico se mantém ali, naquele estado. O nosso corpo espiritual ele viaja para o astral porque ele vai ser utilizado para quem trabalha com isso. O corpo espiritual ele acaba indo trabalhar com entidades para levar o ectoplasma, que é a nossa aura, que é o que a gente tem aqui na Terra. Então o nosso corpo espiritual ele viaja por frequência, ele viaja por frequência, viaja por sintonia. A paralisia do sono, segundo a espiritualidade, é, seu corpo espiritual ele já desacoplou do seu corpo físico, mas ele ainda não viajou para o astral, ele ainda está ali, ela que se desprende totalmente do corpo físico. E aí tá bom, ok, mas e aquelas visões bizarras que a galera vê, a galera ouve, ouve o nome, o que que é isso? Ainda na visão espiritualista, lembra que eu falei que o nosso corpo espiritual ele viaja no astral e vai para ajudar em outros trabalhos? Aí que tá, se que ele viaja através de uma frequência, né? E como é que, que frequência é essa? É baseada na nossa frequência. Imagina que, meu, tudo tem aqui, tem tipo, onda de, sabe frequência, onda de rádio mesmo? Isso daí mesmo, a frequência. É quase a mesma coisa. E aí você sintoniza, se você tá numa frequência boa, você vai sintonizar com uma viagem astral boa. Se você está numa frequência boa, você vai sintonizar com uma frequência astral boa. Com uma viagem astral boa. E agora, se você está muito no medo, tá muito carregado, angustiado, tá totalmente desgastado, bagaço do bagaço, ou então você, antes de dormir, você procura assistir muitas coisas pesadas. Não tô falando que todo mundo que assiste filme de terror é de dormir e vai ter paralisia de sono. Não. Mas a frequência que você deixa, a frequência energética que você deixa o seu corpo, quando você vai dormir, ela é muito importante pra ter um sono tranquilo, uma viagem astral tranquila. Entendeu? Do seu corpo espiritual. E você conseguir relaxar e conseguir dormir bem. E aí é o seguinte, não só antes de dormir, né? Porque assim, a mente humana, ela tá 98% em uma vibração baixa. Por quê? Medo, inveja, comparação, entendeu? Solidão, culpa. Então a nossa mente, ela tá em 98% em vibração baixa. O que que acontece? Na hora que a gente, antes da gente for dormir, né? Pelo menos duas horas, uma hora antes da gente ir dormir, é legal a gente entrar numa vibração gostosa, prazerosa, pra gente tanto dormir bem, conseguir descansar, tanto quanto o nosso corpo espiritual conseguir fazer uma viagem boa, entendeu? Apesar de que também existem necessidades de trabalhos pesados envolvendo o corpo espiritual. Mas às vezes a gente só tá perambulando por ali, a gente não tem uma orientação específica. Então ele se leva pela frequência energética que o corpo espiritual tiver naquele momento. Tá, ok. E aí, tá onde que surgiu o nome paralisia do sono? Quem foi a pessoa que falou isso é paralisia do sono? Lembra que eu falei que há milhares de anos a paralisia do sono vem sendo representada? Vem sendo representada em obras de arte, em literatura. Se liga, se liga. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1928, pelo neurologista Samuel Alexander Kinner Wilson, no livro The Narcolepsis Brain, A Journey of Neurology. Mas a paralisia do sono tem sido falada, ó, ó, querido, lá há muito tempo. Ela já teve várias explicações, né, explicações mágicas, explicações religiosas, explicações científicas ao longo do tempo. A primeira descrição da paralisia do sono vem de Hipócrates, um médico grego da Grécia Antiga. Para muitos, ele é considerado uma das figuras mais importantes da história da medicina. Os gregos chamavam a paralisia do sono de efialtes, ou algo mais ou menos como atacar alguém. O livro O Neurocrítica de Artemidoro de Daudes, no século II d.C., é um livro de análise de sonhos, e associa, e associa esses efialtes ao seu deus Pan. Ele é um deus chifrudo da floresta e dos rebanhos, que poderia fazer sexo com a pessoa que está sonhando durante uma paralisia do sono. E naquela época, o sexo, ele tinha uma ligação muito positiva. Aquela ligação de sexo é pecado veio com a igreja católica. E aí, qual que é a brisa? Se esse deus Pan viesse pra você, isso era visto como uma promessa de renda futura. Ou seja, se ele viesse no seu sonho, você saberia que você ia ganhar uma renda, um dinheiro, mais pra frente. Ia ficar rico. Ia falar, uhuuu! E a paralisia do sono também foi retratada em arte. O quadro O Pesadelo foi feito por Henry Fuseli em 1781, e ele foi considerado a primeira impressão artística da paralisia do sono. Logo depois, em 1800, veio o quadro The Nightmare, de Nicolai Abraham Abel... Mas cada cultura e cada país tem a sua versão pra explicar a paralisia do sono. Na cultura vietnamita, eles chamam de Má De, que significa segurado por um fantasma. Já na cultura portuguesa, até o século XX, ela foi atribuída a um personagem folclórico chamado Fradinho das Mãos Furadas. O Fradinho das Mãos Furadas, ele sentava em cima das pessoas, dando uma sensação de sufocamento. E ainda por cima, mexia nos pertences da pessoa, trocando tudo de lugar. Fazia uma zona com a casa da galera. E os americanos, eles acreditam muito, muito, muito. Olha como é que é essa questão da cultura. Os americanos, eles acreditam muito que a paralisia do sono está totalmente ligada com abdução alienígena. Inclusive, tem uma brisa aí pra vocês. Acreditam-se, há estudos de que os casos de abdução alienígena começaram a surgir depois de uma história em 1975. Uma história, um relato, na verdade, de Barney e Betty Hill, um casal que foi supostamente abduzido por alienígenas. E aí, em 1975, a NBC fez uma transmissão pra contar esse caso. Aí os artistas do canal da NBC criaram um alienígena característico pra falar do caso. E depois desse programa, apareceram, tipo assim, muitos relatos de abdução. Há uma chuva de relatos de abdução. Só que todos iguais, com a mesma sensação, as mesmas coisas do que o de Barney e Betty Hill. Esses relatos foram ficando cada vez mais relatos padrões. Não teve nenhum relato assim que foi alguma coisa totalmente nova relacionada à abdução alienígena. Então, o que que eles acham? O que que os americanos acham? Alguns, né, que estão estudando esse rolê. Eles acham que, como muitas pessoas viram esse relato todo detalhado do Barney e da Betty Hill, eles... essas pessoas começaram a também relatar suas experiências, só que baseadas no que elas já tinham visto pelo canal NBC. Na cultura mexicana, a paralisia do sono é conhecida como... Se me subió el muerto. Algo mais ou menos como... O morto subiu em cima de mim. No Japão, a paralisia do sono é o estado de estar totalmente amarrado. Eles chamam de kanashibari. Para eles, é um espírito de forma humana que pode vir através de um feitiço de um invocador que usa um espírito vingativo para sufocar os seus inimigos. Esse fenômeno é popular no Extremo Oriente. Já no folclore brasileiro, a paralisia do sono é vista como uma velha com unhas compridas, chamada a pisadeira. Ela é o pesadelo personificado em um homem ou em uma mulher. velhos com unhas compridas, chamado a pisadeira. Em cada estado do Brasil, a pisadeira tem um nome diferente. Mas muitos acreditam que ela é descendente do folclore português do fradinho mão furada. No interior de Minas Gerais e em São Paulo, a pisadeira vem para pessoas que dormem de barriga cheia. Ela pisa em cima da barriga da pessoa, a sufocando. No nordeste do Brasil, a pisadeira, na verdade, é um homem, um velho que chama pisador. Para os povos indígenas do Brasil, existe a querepiua, uma velha que visitava uma pessoa e levava agonias terríveis. Outra figura era a lurupari, que com os brancos impondo a catequese católica, eles atribuíram o significado de demônio noturno à figura da lurupari. E aí, o que tem a ver esse demônio noturno? Algumas pessoas associam a paralisia do sono com o pesadelo. Mas de onde é que vem essas palavras? A palavra pesadelo vem de peso ou pesado, que do latim vem de calcare, que significa pressionar ou empurrar. No inglês, a palavra nightmare, que é traduzida em português para pesadelo, significa demônio da noite. A palavra pesadelo, ela tem origens escandinávias, onde o mar, o mer, né, do nightmare, vem de mara. Que na mitologia nórdica, significa espírito que atormentava ou sufocava quem dormia. E aí começou a surgir uma confusão entre pesadelo e paralisia do sono. Antes do século XV, o pesadelo era sinônimo de um ataque espiritual comandado por uma bruxa ou invocador. Com a influência do iluminismo, o pesadelo se desligou da paralisia do sono e foi considerado um tipo de sonho. Em 1664, surgiu a primeira descrição médica de um episódio de paralisia do sono com alucinações. Escrita pelo médico e anatomista, Dr. Eisbrand Van Diemer Broker. Ele descreveu o episódio de uma mulher de 50 anos. Fatos e mais fatos e mais histórias e mais brisas e Jesus amado, espero que eu não tenha confundido ninguém aqui. Por quê? Por quê? Que a paralisia do sono acontece? Por quê? Por que ela acontece? Ela é classificada como uma parasonia, tipos de episódios desagradáveis que acontecem no começo, no meio ou ao acordar, segundo a ciência. A ciência diz que ela é como mais comum em mulheres, não sei porquê. Existem três tipos de alucinações. A primeira se chama intruso, é uma sensação de medo ou presença desagradável, que pode vir com alucinações sonoras e visuais. A segunda é a experiência física incomum, ou seja, sensações de flutuação e experiências fora do corpo. E o terceiro se chama íncubus, é uma sensação de pressão no peito e falta de ar. E esse terceiro, o íncubus, pode estar associado ao tipo 1 e ao tipo 2. E quais as possíveis causas para uma paralisia do sono? Pela ciência, alguns fatores estão relacionados à falta de dormir, mudanças de horário de dormir, condições mentais, estresse, bipolaridade, narcolepsia, uma necessidade intensa de dormir o tempo todo, câimbras noturnas na perna, certos tipos de remédios e apneia do sono. E no lado espiritual, além do estresse e do lado emocional mais conturbado, é aquilo que a gente já falou, se você mantém a sua frequência baixa, na hora que o seu corpo físico vai para o astral, ele vai numa frequência baixa, ele vai numa frequência ruim, possivelmente sendo atraído por outras frequências baixas, outras frequências ruins. Então o seu corpo espiritual, ele acaba ficando com uma energia densa. E não só o estresse, né, e o lado emocional, mas também ansiedade, falta de sono, alimentação ruim, você não fazer aquilo que o seu eu verdadeiro quer e se sente bem fazendo, tudo isso, tudo isso te deixa com uma energia, com um campo energético baixo. Todas essas notícias que não para de chover por aí, entendeu? Tudo isso deixa a gente com uma energia baixa. Importante, cuidar dos nossos quatro corpos. Nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo espiritual. Não adianta só a gente cuidar do físico, mas, mano, cagar para o espiritual, ou cagar para o emocional, ou cagar para a tua mente, entendeu? Tem que olhar muito bem para todos. Inclusive a base para uma sanidade mental boa, segundo a neurociência, é, e também faz muito sentido isso no lado espiritual, tá bom? Porque eu tô me aprofundando muito mais nesse lado, em questão do shamanismo, em questão de apete mercana, em questão de energias, tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí qual que é a brisa? É como se fosse um triângulo, a nossa sanidade mental. Ela precisa de suporte familiar, suporte social e suporte espiritual. E o que a gente teve em todo esse rolê que a gente tá tendo agora? Muitas pessoas cortaram o suporte familiar, porque não dá pra ver galera, e cortaram o suporte social, porque não dá pra fazer, né, o vucu-vucu. Então, pra entrar numa depressão, pra entrar em alguma coisa assim, é batata, é rapidão, entendeu? Com a energia baixíssima, total. E, segundo a monja, ela falou que... Ela tava vendo, tava assistindo uma live dela, ela tava assistindo uma... Uma outra live, ela tava contando, né? Que ela assistiu uma palestra, desculpa, de um cara que eu esqueci o nome agora. E ele falou que todo mundo, as pessoas, elas têm habilidades especiais, por exemplo. Uma pessoa que é muito boa em matemática, uma pessoa que é muito boa em desenhar, e nunca fez aula de desenho na vida. Só que, essas coisas são individuais. Só que, a única habilidade em conjunto com todo mundo, que todo mundo tem igual, é a habilidade espiritual. E aqui espiritual, eu não tô falando de religião, tá bom? Não é religião. Não é uma religião específica. A espiritualidade não é uma religião específica, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Que não é porque a gente tá falando de espiritualidade aqui, que nós estamos falando de católico romano, ou que nós estamos falando de umbanda, ou que a gente tá falando de xiamonismo. É muito mais do que isso. E como que a gente pode se proteger? Não dá pra evitar, pelo menos a gente não sabe se dá pra evitar uma paralisia do sono, mas como você pode se acalmar durante uma, e também fazer com que você amenize, né, os episódios. Bom, o primeiro deles é fazer exercício físico. Não estamos falando pra você virar crossfiteiro, tá? Não tô falando pra você, mano, sair daqui e correr uma maratona, correr São Silvestre. A brisa é movimentar o seu corpo. Porque você movimentando o seu corpo, você movimenta a energia. Você consegue também, através da respiração, através até de, mano, pular, sacudir, eliminar energias e coisas que estavam no seu inconsciente, que você não sabia. Aí depois que você vai, você pula, você se sente bem, você se sente feliz. A gargalhada, eu tava lendo isso num arquivo, que a risada, a gargalhada mesmo, realmente ajuda você a ficar melhor, a levantar o seu astral. Não porque você tá dando uma gargalhada, mas por esse sentido. É uma energia tanta que sai da sua garganta, que você faz força, que realmente pode ter coisas oprimidas aqui no inconsciente, que você já botou pra fora e expulsou, expurgou através da gargalhada. E o exercício físico, ele leva, ele distribui oxigênio melhor para todo o seu corpo, para todos os seus órgãos, principalmente para toda a área cerebral. Além disso, ele libera a endorfina, o hormônio do humor, que promove o bem-estar, euforia e o alívio de dores. E também libera um hormônio chamado dopamina, que ajuda a você ficar mais tranquilo. E também o exercício físico ajuda você a desestressar. Você libera essa ansiedade que tá presa dentro de você. Sabe quando você tá assim, do nada, e do nada, você dá uns espasmos assim, assim, nossa, meu Deus do céu, deu um negócio assim. E isso é liberação de adrenalina do teu corpo, adrenalina acumulada, entendeu? Você tá assim, você tá muito sedentário, eu tava super. Então esses espasmos que você dá do nada é adrenalina acumulada. Então com o exercício físico você consegue gastar essa adrenalina. E consequentemente ficar menos estressado. Então se você consegue se sentir bem com o seu corpo físico, automaticamente você se sente bem no seu corpo espiritual. É um reflexo, entendeu? Quando você tá cuidando do seu corpo físico, se sentindo bem, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual também ficam bem. Eles também trabalham para se manter bem com um campo energético lá pra, mano, cima. Outro método comprovado cientificamente, isso que é chato, né? Porque aqui, né, nos dias atuais, pra galera acreditar, né, pra todo mundo acreditar no rolê, não vou dizer todo mundo, não vamos generalizar. Precisa ter assim, ó, aqui ó, tem comprovação científica, tá aqui e funciona. Pode ir. Vocês acreditam que a meditação, ela é um tratamento para a paralisia do sono? Como assim? Meditar não é você sentar na grama, no mar, com o pé na água, com sei lá o quê, tipo, não pensar em nada. Fica só prestando atenção na natureza, tarará. Não é isso, porque as pessoas às vezes relacionam a meditação com não pensar em nada. Na verdade, durante a meditação, o nosso cérebro tá, mano, tagaraga, 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 tá. A meditação, ela te ajuda, te ensina a respirar direito. Por que que eu tô falando isso? Porque, ó, por exemplo, tá vendo? Eu tô falando aqui, mas eu não tô respirando direito, entendeu? Então, às vezes, me falta um pouco de ar. E aí, eu começo a ficar ansiosa, porque tem menos oxigênio dentro de mim. E aí, eu começo a falar mais rápido, eu começo a gaguejar. E aí, eu começo a tremer a boca, entendeu? E a respiração, ela ajuda você a entender, a fazer uma autoanálise das suas emoções, do que você tá sentindo no momento. E ela também dita as emoções. Por exemplo, eu, quando eu estou ansiosa, eu prendo muito a respiração. Eu não inspiro e solto. E isso faz com que o meu coração bata mais rápido. Já tá batendo rápido por conta da ansiedade. Agora, sem respirar, bate mais rápido ainda. Ou seja, aumenta a ansiedade, entendeu? E qual que é a brisa da meditação na paralisia do sono? Como você aprende a respirar, né, calmamente, prestando atenção na sua respiração. Quando você se deparar num episódio de paralisia do sono. Então, quando você está, se depara no meio de uma paralisia do sono. Com a meditação, na paralisia do sono, você consegue controlar a sua respiração. Você consegue controlar as suas emoções. Não controlar no sentido de, não vou sentir isso e descarto. Isso é ignorância. Porque você não tá vendo o problema, você não tá vendo. Você tá apenas descartando, jogando fora. Com a meditação, durante uma paralisia do sono, você consegue analisar o que está acontecendo. Então, tá bom. Eu estou ansiosa, eu tô com medo. Mas por que eu tô com medo? Calma, respira. E aí, só nesse meio tempo, já é o tempo do teu corpo ir voltando. E você conseguia voltar a mexer o seu corpo físico. Mas, existem casos em que é legal procurar uma ajuda médica, uma ajuda terapeuta. Pode ser terapia holística, pode ser terapia psicológica ou psiquiátrica ou algum neurologista. É legal você perceber, você ter esse autoconhecimento. Você conseguir ver você numa questão de autoconhecimento. Pra você ter esse discernimento de, tipo, tá, isso aqui tá me fazendo mal. Tá atrapalhando a minha rotina. E quando que eu devo procurar ajuda pra alguma coisa? Quando você sentir necessidade. Existe a necessidade do autoconhecimento. De você, opa, peraí. Eu tô precisando de ajuda. Reconhecer isso. Entendeu? E também, quando você perceber que isso tá muito recorrente. Tipo, todas as noites. Eu tenho 3, 4 horas de sono. Que isso realmente, você tem na paralisia do sono. Você acaba realmente não conseguindo dormir bem. E aí, isso afeta um monte de coisa. Eu lembro até, eu tava pesquisando pra fazer esse roteiro. Eu lembro que nos Estados Unidos, a questão da paralisia do sono, ela aumentou. Teve uma alta. Quando a Kylie Jenner falou, em rede nacional que ela tinha. Internacional também, porque veio depois aqui. Falou que ela tava sofrendo de paralisia do sono. Ela trabalha como modelo. Então, ela vivia viajando. Amanhã eu tenho que estar em Londres, depois eu tenho que estar em Paris, depois eu tenho que estar em Bali, pra fazer sei lá o que. Então, muitas noites ela dormia no avião. Então, ela não conseguia dormir direito. Entendeu? O ritmo dela, o jet lag dela, o horário dela já tava tudo zoado. E claro, não sei mais profundo do que isso. Porque não conheço a Kylie. Kendall Jenner. A Kendall Jenner. Sorry, guys. Não conheço a Kendall Jenner, mas isso veio à tona e veio muitas pessoas falar sobre paralisia do sono depois disso. Bom, eu espero que eu, com a minha voz, possa ter ajudado vocês em alguma coisa, em algum momento. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. Se vocês acham que... Se vocês têm mais alguma dica, se vocês têm alguma coisa que vocês podem ajudar outras pessoas, deixa aqui nos comentários. Porque pode ser qualquer coisa. Você pode achar, ai, eu não vou comentar isso porque, sei lá, é inútil. Não, não é inútil. Entendeu? Um comentário seu pode ajudar, cara, uma pessoa. Sério. Então, comente. Quero ver todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo feliz. A gente tá preparando muita coisa boa aqui pra vocês, entendeu? Vamos vir com mais vida, vamos vir com mais energia alta, energia alegre, energia gostosa. Deixando vocês com muito amor e carinho, compaixão e empatia. E é isso, galera. Até a próxima brisa. Beijos. Tchau.